Você já conhecia um juvenil de jararaca da espécie Botrops leucurus? Você sabe o que fazer no caso de acidentes ofídicos com jararacas? Assista o vídeo até o final que eu vou te mostrar. Olá pessoal, eu sou o Jairo. Sejam bem-vindos ao nosso canal. Dando prosseguimento aos vídeos anteriores, hoje eu vou trazer para vocês um juvenil de jararaca da espécie Botrops leucurus. A mesma que a gente viu nos vídeos anteriores. Se você quiser saber mais sobre essa espécie e sobre as principais características das jararacas, assista ao vídeo anterior, onde eu falo com detalhes sobre esse animal na forma adulta. Deixamos o vídeo anterior aqui nos cards e na descrição do vídeo. Conforme mencionamos no vídeo anterior, a Botrops leucurus, quando o juvenil, possui a coloração mais escura, principalmente na cabeça. Ela costuma subir na vegetação mais próxima ao solo e se alimenta de pequenos lagartos e pequenos anfíbios. Conforme vão crescendo, sua dieta passa a incluir pequenos roedores. As jararacas dão bote apenas por dois motivos. O primeiro, para a caça e alimentação. E o segundo, para a defesa contra seus possíveis predadores. No bote para a caça, as jararacas costumam picar e segurar a presa até que a peçonha seja devidamente inoculada. Depois, soltam, aguardam o efeito das toxinas e farejam a presa morta ou paralisada para posteriormente ingeri-la. No bote para a defesa, elas apenas picam seus possíveis predadores sem permanecer segurando a vítima, com o intuito de afastá-los apenas. O veneno é extremamente valioso para as serpentes peçonhentas. Dele depende a sua sobrevivência, pois além de paralisar suas presas, a serpente utiliza seu veneno na digestão dos seus alimentos. Por isso, elas evitam ao máximo gastar o seu veneno, dosando a quantidade de peçonha a ser inoculada contra seus potenciais predadores. Por esse motivo, boa parte dos botes por defesa são do tipo seco, o chamado bote seco, quando não há injeção de peçonha. Mesmo assim, só é possível confirmar o bote seco após longo período de observação, em um hospital que seja referência no tratamento de acidentes isofíticos. Nos acidentes com jararacas, quatro passos são fundamentais para salvar vidas. O primeiro, fotografar o animal para auxiliar o médico na identificação da serpente. Esse procedimento é fundamental para a escolha do antiveneno para a espécie específica. Não é necessário matar o animal ou levá-lo ao hospital. O segundo, lavar o local da picada com água e sabão, para evitar as infecções bacterianas. O terceiro, beber bastante água para ajudar a eliminar as toxinas ao máximo pela urina. O quarto, procurar atendimento médico o mais rápido possível. Atenção, é extremamente importante saber para qual hospital se dirigir, visto que somente hospitais públicos regionais possuem autorização e estoque de soros antiofíticos. No hospital, o acidentado ficará em observação. Aparecendo os sintomas do envenenamento por jararaca, o médico seguirá o protocolo, que recomenda 3, 6 ou 12 ampolas do soro antibotrópico, conforme a gravidade do quadro clínico. Procure atendimento médico com urgência. Isso pode ser determinante para salvar vidas e evitar sequelas. Ajudem o nosso canal a crescer e alcançar mais e mais pessoas. Queremos muito divulgar a educação ambiental e ajudar as pessoas a conviver harmoniosamente com animais silvestres. Divulguem o nosso canal, se inscrevam no nosso canal e a gente se vê nas trilhas de Jairo e Elaine. Ajudem o nosso canal, se inscrevam no nosso canal e ativam no nosso canal e ativam no nosso canal.